Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de ensinar para vocês como fazer download de uma imagem já referenciada pelo Global Mapper com alta resolução. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seu local. Então aqui no Google Earth, eu vou aqui pesquisar um local que é aqui na região metropolitana de São Paulo. Então você vai ter que fazer o que aqui? Você vai ter que fazer um polígono representando o seu local. Então aqui é o Rio Tietê, aqui é o Malagô, que antigamente era uma cave de mineração e hoje ela está sendo assoreada com o tempo. Então eu vou vir pegar aqui, vou clicar na posição do polígono e vou desenhar aqui um polígono, qualquer formato. Então aqui vai ser minha área de estudo. Vou salvar, vou vir aqui, salvar o lugar como, vou salvar na pasta Downloads, beleza? Aqui no Global Mapper, o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, eu vou abrir esse arquivo. Então eu venho aqui, Open Data, vou na pasta Downloads e procuro a área de estudo. Eu venho aqui, a área de estudo. Ele vai jogar para mim. Reparem o seguinte, ele está em coordenada geográfica, latitude e longitude. Só que a minha imagem já referenciada eu quero em coordenada plana, coordenada UTM. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Tools, vou vir em Configure. E aqui, na projeção, eu vou mudar o Datum, a projeção cartográfica para UTM, tá bom? Eu vou vir aqui em UTM, tá? Aqui a zona é menos 23 graus, que eu sei que é aqui na região metropolitana de São Paulo, né? O fuso, a quadrícula UTM, eu sei que é 23K, né? E aí, eu posso deixar o WGS ou o CIRGAS, eu vou deixar o CIRGAS, tá? Então, CIRGAS, dou um Aplicar e dou um OK. Pronto. Então agora, o Datum no programa está configurado para a coordenada plana, UTM, tá? Agora o que eu faço? Eu conecto na imagem que eu quero, né? Então, eu clico aqui no Globo, tá? Aí aqui, ó, eu posso vir em Popular Source, aqui tem o Inmeasuring, Word Inmeasuring. Dá um Conectar, ele vai, olha que legal, ele vai conectar a imagem, tá? Então eu tiro aqui a hora de estudo, desconecto. Aqui eu centralizo, né, o local que eu quero, mais ou menos, tá OK? Centralizo aqui. E aí, o que eu faço? Não tem problema ficar em branco, tá? Eu venho com o botão direito, Layer, Export, tá? Aí aqui, eu posso escolher o formato de arquivo que eu quero, JPEG ou Geotiff, tá? Eu vou escolher JPEG. Dou um OK. Aí aqui, ó, Simples Spacing, ele dá a resolução espacial da imagem. Quanto menor esse número, melhor a resolução, melhor a qualidade. Só que se eu deixar 0,14, vai demorar muito. Então, eu vou clicar aqui, ó. Clique here. E aqui, ó. Use Curving Screen Pixel Size. Vou clicar aqui, ó. Eu vou colocar como 1 metro, tá? Uma imagem com resolução espacial de 1 metro. OK. Aí aqui, ó. É muito importante você colocar esse arquivo aqui, ó. O Word File, que é um arquivo de georeferenciamento, tá? De coordenada. Ele que vai linkar... É um arquivo de texto. Ele que vai linkar a imagem JPEG no Civil 3D ou no Programa CIG. O TIF não precisa. O TIF ele já tem marcado da TUM. Agora o JPEG não. Você tem que ter esse arquivo, tá? Dou um OK. E aí você salve. Então, você dá como imagem. 1 metro de resolução espacial. Tá? Aí aqui, o que vai acontecer? Ele vai, ó. Carregar. Tá? Vai demorar um pouco da sua internet. Né? Mas... Como eu falei. Quanto menor a resolução, mais tempo demora. Eu vou passar o vídeo aqui. Quando terminar, eu volto. Tá? O pessoal terminou aqui de exportar. Aí você vem no seu Programa CIG. No caso, o QGIS. Clica aqui. Vem aqui em rastro. E aí você, ó. Seleciona aqui, imagem JPEG. Dá um Aplicar. E olha. Prontinho. Ele adicionou, né? Aí você pode vir aqui, ó. Aproximar para 100%. E aí você vai ter aqui o arquivo, né? Na imagem com alta resolução. Tá? Ó. Se eu clicar com o botão direito aqui. Ó. Ele vai formar pra mim o seguinte, ó. É... Cadê, cadê? Vamos ver se eu consigo achar. Aqui, ó. O tamanho do pixel. 1 e 1 metro. Tá? Poderia salvar também como já eu tive, né? Mas aqui, você já consegue trabalhar. Tá bom? Consigo medir, ó. Se eu quiser. Tá? Mas é isso. Aí você consegue ter uma imagem de alta resolução. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.